Fala aí galera do canal Vida de Gamer na Espanha Bom galera, hoje continuamos com a saga do nosso computadorzinho aqui O suportátil que eu comprei por 10 euros galera, 10 euros A gente já fez a limpeza dele, já fez a verificação do hardware Tá tudo bonitinho, então fizemos a instalação do Windows O Windows novo, né, essa versão Fast OS XP E depois fiz a instalação dos programas E hoje o que a gente vai fazer? A gente vai ver os programas e os programas que a gente instalou Se ele instalou corretamente ou não Então ó, vou ligar aqui o computadorzinho no botão dele ali E vamos até dar uma olhada, ver como é que carrega o Windows, tudo isso Enquanto ele vai carregando aqui, para quem se esqueceu Ou quiser saber a configuração desse computador É um computadorzinho antigo, tá, se não me engano é de 2004 ele É um Acer Travelmate 2300 Tá E quais são as configurações dele? Ele tem de processador um Intel Celeron 1500 MHz Tá Tem uma tela de 15,4 polegadas WXGA Isso aí é questão de resolução, né Tem 40 GB de disco de HD 512 MB de memória Som Somzinho aí, Realtec AC97, tá O que mais que ele tem? Tem Wi-Fi Tem Bluetooth Que era muito raro na época, né Em 2004 Tem rede Tem três portas USB Tem um leitor aqui, ó Um leitor Tem um gravador e leitor de CD E leitor de DVD Que porém não está funcionando Como a gente já viu aí, tá Não está funcionando E tem uma placa gráfica Uma Intel Integrada diretamente no processador No Celeron Tá Essas são as configurações do computadorzinho Vocês veem Que o computador não é nada demais Ainda mais pra 2004 também Não era nada assim Muito Muito potente Mas enfim Esse computador dá pra usar O que que eu quero fazer com ele Qual é a minha finalidade? É Instalar o Windows XP Apesar da gente não ter instalado O Windows XP original Ter instalado uma versão Digamos assim Alternativa Eu prefiro Esse Fast OS XP Que é um Windows XP Professional Tá 2002 Com SP3 instalado Tudo bonitinho, tá Então ele já instala O Net Framework Instala um monte de Módulos Que o Windows necessita Precisa Pra fazer funcionar Então ele já vem Tudo instaladinho Tudo configurado Então não precisa mais tocar O que que a gente vai ver hoje São os programas Que a gente instalou E vamos ver qual é a performance Desses programas Então eu vou começar aqui Com o básico O WinZip Vamos ver se abre Olha, tá aí Usa Versão de Evaluação Tá aí, ó O WinZip Abriu rapidinho Tá O WinRar Vamos ver se abre o WinRar aí Olha Abriu também Rapidinho Deixa eu ver o que que nós temos Aqui nessa linha Aqui, ó Isso aqui, ó Driver Cloud Man Reduct 3D Chip Portable Isso aqui são ferramentas Que o FastOS XP Instalou Basicamente o que que é Driver Cloud Na realidade É como se fosse o CPU-Z Ele vai identificar Todo o hardware Do computador Man Reduct Vai fazer, digamos assim Uma Verificação da memória Informações Se eu quiser limpar Cache de memória Etc, etc 3D Chip Portable Também, ó Vou até abrir pra vocês aqui, ó Ele Mostra uma lista Do hardware Do driver instalado, tá Se você quiser É Se você pode atualizar Etc, etc É como se fosse um CPU-Z também Tá Basicamente Isso aqui Vem instalado com O computador, tá Com o Windows E aqui o All Disk É um Desfragmentador do Do HD Tá Deixa até Deixa até ele abrir aí, ó Ele analisa o HD E vai fazer a Desfragmentação Tá vendo Basicamente é isso Que veio É O que que nós temos aqui Instalado de época Temos o Real Player Basic Deixa eu ver se ele funciona Cancela aqui Ó O registro Olha Tem aí o Real Player Caramba Faz muito tempo Que eu não vejo Essa tela aqui, hein Real Player Normalmente eu configuro Assim, tá O computador O que que eu faço Coloco Tudo que for ferramenta E coisas administrativas Aqui embaixo Aqui no cantinho Eu deixo Os programas De produtividade Aqui embaixo Os programas De mídia, né Pra abrir Som Vídeo Essas coisas E aqui no canto Eu coloco Todos os programinhas De acesso à internet E aqui embaixo Teoricamente Nós vamos colocar Os joguinhos Os jogos Vão ser colocados Aqui Pra ficar mais fácil, né Vamos abrir aqui O Windows Media Player Que ele já veio junto Com o Windows Instalado Tá Funciona direitinho O som É que O som dessas caixinhas Cara Estão muito Estão muito velhinhas, né Winamp Winamp Quem lembra Do Winamp Vamos ver aí Se ele abre O Winamp Olha aí Caramba Quanto tempo Que eu não vejo Essa tela aqui Do Winamp E o VLC Media Player Isso já veio Instalado com o FastOS Tá O Winamp Eu instalei O Real Player Também eu instalei O Windows Media Player O VLC Não Ele veio instalado Com o FastOS XP Como esses programas Aqui também Tá Essas ferramentas Aqui Vieram instaladas Com o FastOS XP Com o Windows Vamos colocar assim Vamos ver aqui O Microsoft Office A gente instalou O Microsoft Office 2003 Vamos dar uma olhada Pra ver se ele abre Olha Abriu o Word Perfeitinho Até que abre rapidinho O Word Powerpoint Olha só Como abre rápido Powerpoint Vamos ver aqui Excel 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 que demorou Tá Abreu Demorou um pouquinho Mas abre direitinho Caramba E o Access 2003 Ele abre também Cara Ele abre tudo direitinho Bastante rápido Pra abrir o Office 2003 Vamos abrir o ACDC ACDC é um visualizador de imagem Tá Gosto muito de utilizar ele Ok Vamos ver aqui Se a gente der aqui no botão Nas teclas Ele deveria trocar Não sei Ah Eu tenho que apertar Ah eu tenho que apertar É verdade Olha Aparece aí As imagens de mostra do Windows Não tem nenhuma foto aqui instalada no computador Não tenho nada Não instalei nada Mas o ACDC aqui é muito bom Eu gosto muito desse visualizador E nós instalamos também o Adobe Reader Vamos ver aí como é que ele entra Se tá funcionando Tudo que eu tô fazendo aqui É testar com vocês A gente sabe Isso aqui Todo técnico de informática Tem que fazer Depois de instalar os programas Bom Ele abriu Tá perfeito Ah vamos ver o Photoshop Será que o Photoshop vai abrir? Lógico O Photoshop da época Tá galera O Photoshop versão 7.0 Olha aí Mas ele abre direitinho Que bom Caramba Muito bom Dá pra usar ele perfeitamente Vamos ver o Adobe Illustrator 10 Também é um programa da época Muito legal essas coisas Você vê esses programas da época Instalados em computadores da época Muito legal Olha funciona direitinho também Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Só pra mostrar pra vocês Olha ele abre direitinho Olha aí Muito bom Muito bom E outro que a gente instalou aqui O Word Perfect 6 Não tem impressora selecionada Beleza Que é um editor Ele é um editor melhor que o Word Que ele aceita imagens Dá pra fazer aí umas publisher Bastante legal que o Word Bastante legais Mas muito bom O Word Perfect Por enquanto tá tudo aí My Paul My Paul veio instalado junto com o Windows Vamos ver o que é isso aqui Se não me engano é alguma coisa de internet Por isso que eu já coloquei ele aqui Por isso que eu já coloquei ele aqui Por isso que eu já coloquei ele aqui Olha, quanto tempo eu não vejo essa tela aqui, hein? E olha, o teste está lá direitinho. Será que ele entra no Google? Vamos dar uma olhada? www. Será que ele ainda suporta o Google.com? Lembrando... Ah, e abriu! Olha só! Tudo bem, abre todo... Toda a e-mail coisa, mas... Olha, abriu! Cara, que legal, o Netscape funcionando. Uou, o Standard Message, né? Que é a mesma coisa como o Messenger ICQ da vida. Alguém lembra do ICQ? Aí, ó. E o Netscape Navigator é só o browser navegador do Netscape. O Netscape era chamado Netscape Communicator e tinha o Netscape Navigator. Opera Browser, isso aqui a gente não instalou. Isso aqui veio junto com o Windows. Vamos dar uma olhada. Olha, ele deixou aqui, ó. O Netscape. Bota essa aí, ó. Ajudando a ver... Existe, sim. Seja ou não, não quero que seja predeterminado. Mas olha, ele abriu direitinho. Olha aí as páginas, tudo bonitinho. Aí o Opera funcionando bem, hein? Vamos ver o Internet Explorer aqui. Ver se ele vai abrir. Conectando. Ah, claro, não achou o site que ele tinha aqui na época, mas está funcionando aí, ó. O Microsoft Explorer e o Muzila Firefox. Vamos ver. Vamos ver se ele funciona aqui. O RealPlayer deixou aqui também, ó. Close Star Center. Olha, ele abre o Firefox também. Que legal. Olha aí, um computadorzinho de 18 anos atrás abrindo essas coisas. Que legal, né, galera? E, bom. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa mostrar para vocês. Nós temos aqui, ó, os acessórios normais do Windows. Ele instalou tudo. Que legal. Intertenimento RealPlayer. Ferramentas do sistema. Isso tudo é do próprio Windows, tá, galera? Isso aqui não tem nada de especial. Ferramentas do sistema. Aqui, ó. Ele botou aqui o Internet Explorer sem complementos. Administrativo aqui, sim, ó. Ele já tem o Microsoft Net Framework 1.1 instalado. Então, por isso, aparece aqui as configurações e o assistente. De início, não tenho nada. Os jogos. São os jogos básicos do Windows, né? Da Mina. Pinball. Tudo isso. Assistência remota. MSN. Outlook Express. Media Player. Messenger. Movie Maker. 7-Zip. 7-Zip eu instalei. É um bom descompactador de arquivos também. Isso aqui já veio junto com o Fast OS Xp. Power Toys for Windows. Isso aqui veio com o Fast OS Xp também. Videolan, que é o VLC Media Player, tá? WinRar, que nós instalamos. Mozilla Firefox já veio com o Windows. MyPow já veio com o Windows. Mer Redout também. Windows 10 Skin Pack. Que é essa skin do Windows XP, parecendo com o Windows 10. Mas já veio com o OS Fast XP. O Launch Manager é o driver dos botõezinhos aqui, ó. Que seleciona aqui do lado do Acer. Isso nós instalamos. Deixa eu até voltar aqui, ó. Mostrar pra vocês. Então, Pro Wireless. Isso aqui é o Wi-Fi. Wi-Fi. Aí vem os programas que a gente instalou. O SDC, Adobe Image Ready, Photoshop, Adobe Read, o Word Perfect, Illustrator, Office. Bom, o Netscape também nós instalamos. Deixa eu ver aqui. Real Player também nós instalamos. O InUp e o InZip. Tá tudo aí, galera. Olha como é que ficou o computadorzinho. O computador até que ficou bom. Rapidinho que ficou também. Muito bom, né, galera? Muito bom mesmo. E, bom, esse vídeo aí foi só pra confirmar que os aplicativos, os programas, estão todos instalados, todos funcionando perfeitamente. Não vai ter problema nenhum. Vamos ver quanto tá sobrando de disco após tudo isso. Vamos ver quanto tá sobrando de HD. Propriedades, né, como sempre. Olha, ele tem 6 GB de instalado e tem 30 GB ainda livre. Então, galera, só esperar aí. A próxima... A próxima... O próximo vídeo que eu vou mostrar aí pra vocês é da gente instalando jogos nele, tá? Vamos instalar uns joguinhos aí da época. Vamos ver como é que ele se sai com os joguinhos, tá? E... E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí do computadorzinho de 10 euros. Essa saga aí que eu tô fazendo com vocês. Instalando tudo do início ao fim, desde a compra até a finalização dele. Como eu quero, galera. Espero que vocês estejam gostando dessa saga. E vai ter outras sagas parecidas assim também, hein, galera. Podem aguardar aí, tá bom? Bom, galera. A única coisa que eu peço a vocês... Se vocês é a primeira vez que estão assistindo o meu vídeo... Se inscrevam no meu canal, por favor. Dê like aí no vídeo. Assistam os outros vídeos que eu tenho aí. Uma porrada de vídeo que eu tenho aí pra vocês assistirem também, tá bom? E, bom, galera. A única coisa que eu posso... É... Que eu posso dizer, né? É agradecer a vocês. Muito obrigado. Obrigado mesmo a cada um de vocês por terem assistido mais um dos meus vídeos aqui. Por ter chegado até o final aqui comigo, tá? Coloquem nos comentários se vocês querem ver mais vídeos como esse. Se vocês acham interessante. E, bom, galera. Bola pra frente. Que a saga desse computadorzinho aqui vai continuar, tá bom? Então, aguardem aí o próximo vídeo aí da instalação dos jogos. Beleza? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem visto o meu vídeo. Mais uma vez, né? Tô sempre agradecendo. É o máximo... É o máximo, não. É o mínimo que eu posso fazer por vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado mesmo. E, bom, galera. Falou, valeu e... Até mais! E, bom, galera.